Fala Jurássicos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro. E no vídeo de hoje eu tenho a honra de trazer aqui no Terrorsauro Relembra de toda a quarta-feira aqui no canal. Que tá me deixando muito feliz, tá tendo muitos acessos ao Terrorsauro Relembra e não sabe a felicidade que eu fico. Conheço Jurássicos graças a vocês que estão aí do outro lado. Deixa eu iniciar aqui esse gameplay e vamos escolher a primeira campanha no Havaí, o piloto bravo. Deixa eu dar um start aqui Jurássicos. Cara, muito massa esse joguinho. Botões, beleza, não quero nada daqui. Vamos começar logo essa missão. Tá ali o comandante passando a missão que nós temos pra fazer nesse vídeo. Belezinho, eu já quero começar no jogo. E nossa, cara, Urban Strike no canal, cara. Como eu queria trazer esse joguinho pra vocês, Jurássicos. Deixa eu já vir aqui, eu já quero começar na nossa primeira missão. Que tem uma missão aqui pra nós salvar uns camaradinhas aqui que tão... Oi, 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 oi. Que tão se afogando aqui rapidinho, rapidinho. Deixa eu pegar o outro ali porque... Ah, não! Já se afogou, cara. Nossa, essa missão é muito rápido, cara. Senão ajuda o carinha. E o Urban Strike, Jurássicos. A gente tem praticamente só um joguinho de helicóptero. Muito legal, muito bacana. Aconselho demais pra vocês joguem. Já deixamos ali o civil. Deixa eu vir aqui fazer a ponte. E esse é o joguinho, Jurássicos. Quando a gente tem missão pra fazer, eu tenho que atirar em algum lugar aqui nessa ponte, cara. Ah, aqui. Deixa eu destruir a outra parte aqui da ponte. Matar esse camaradinha. Nós temos dois aviões aqui nessa primeira fase, tá, Jurássicos? A gente consegue andar com dois aviões. Andar não, né? Voar, voar. Voar, voar é bacana, né? Voar com dois aviões. Pra cá, pra frente, não tem nada. Tem só um camaradinha ali. Aqui, consegui atingir. Uma coisa ruim do Urban Strike, Jurássicos, é a mira. A mira, ela é bem dificilzinha quando tu quer acertar em alguma coisa. Ai, já matei aquele camaradinha. O camaradinha com uma AK-47 quer destruir alguma coisa contra um helicóptero, né? Sem condições pra ele. Deixa eu já descer aqui pela praia que já temos... Opa, isso aqui é uma casa-mata. Velho, os tempos de StarCraft. Bons tempos, né? Agora com o lançamento do StarCraft 2. Muito bacana. Esperadíssimo o StarCraft. Um jogo que eu gosto bastante, Jurássicos. Deixa eu matar aqui. E aqui a gente tem que destruir esse satélite que tem aqui em cima. E cara, esse joguinho era muito inovador pra época. Opa, ali tem um cara com bazuca. Deixa eu matar ele. Ele era muito inovador, ó. Já temos uma Armor. Pra época dele, cara. Porque, pô, é um joguinho... Cara, tu controlava o helicóptero, cara. É muito legal controlar o helicóptero. Aqui, deixa eu matar esse carinha. Mata esse carinha aqui na torre de Seonaga. Mata esse aqui também. Eu tô meio StarCraft, tá, Jurássicos? Porque eu... Cara, essa semana lançou o StarCraft. Então, eu espero que vocês compreendam a minha empolgação. Ai, tem um camaradinha treinando em mim, mostra aqui. Ah, deixa eu apertar Start pra mostrar pra vocês aqui o mapinha. Pra relembrar o mapinha do Urban Strike. Nós temos ali a nossa Armor, que mostra ali 896, que seria a nossa armadura, né? A vida do helicóptero, no caso. O Fuel, que é o nosso combustível. Nós já estamos na metade do tanque, né? Sem combustível, então nós já estamos na metade do tanque. Que tem ali o Load. Esse Load é o número de pessoas que tem no nosso avião. Então, tirando o piloto, tem nenhum tripulante ainda. E as vidas, quantas vidas nós temos. E o Time ali é o tempo da missão. Deixa eu clicar aqui. Nós temos as nossas missões. Eu tenho que desativar dois radares. Eu já fiz a missão, por isso que ela tá verdinha ali, a primeira. E tem as outras missões que estão em vermelhinho. E aqui eu tenho uma coisa explicando cada item desse que eu tenho pra pegar, pra fazer dessa missão. Então, tem bastante coisinha aqui pra gente fazer nessa missão. Tem o item que é o combustível, que eu tenho que pegar. As munições, o Armor, né? Que é pra reparar o meu avião, onde eu posso pousar e tudo mais. Eu não vou me prender muito a isso. Eu uso mais o mapinha. Esse mapinha ali, aquele pontinho branco que tá saindo uma coisinha dele ali, onde nós nos encontramos. Nós estamos, pra gente não ficar perdido. Deixa eu dar uma atiradinha aqui nesse barco. Esse barco é meio complicadinho, Jurassic. Pronto, já matei ele, beleza. Aqui a gente só dá um... Aqui esse carinha já foi também. Esse carinha aqui nós temos que resgatar. Deixa eu dar um... Ali é da inteligência que caiu ali de graça. Deixa eu atirar ali. Cara, eu não tô acertando aquela casinha. Esse joguinha... A mira dele... Ui! Quase que eu acertei ali. Eu tenho que ficar de olho. Civil destruído. Aconteceu alguma coisa com algum civil que eu não tava perto pra resolver ali. Deixa eu subir aqui. Aqui a gente para. Deixa eu deixar ali pra vocês aqui o civil. Não... Não peguei o civil? Ou eu tenho que deixar lá em cima, será? Calma aí. Deixa eu ver aqui, Jurassic. Deixa eu subir aqui. Faz tanto tempo que eu não jogo esse joguinho aqui que eu tô meio perdido. Cara, é um joguinho que eu queria trazer há muito tempo pra vocês. Não sei se eu já falei. Ah, aqui a gente troca de helicóptero. Deixa eu já trocar de helicóptero pra mostrar pra vocês aqui. Lá vai parar. Ó, eu passando pro outro... Nossa! Cara, isso na época era muito massa. O carinha trocando helicóptero. Era um dos poucos joguinhos que mostravam essa parte. Ó, e aqui tem um doido aqui perdido. Deixa eu já eliminá-lo. Aqui tem uma casinha. Essas casinhas sempre vão destruir, tá? Jurássicos que ela geralmente tem alguma coisa. Tá? Nem sempre, mas geralmente tem. Eu gosto de ir com esse helicóptero pra destruir esse tipo de barco, tá? Aqui tem um carinha ali no meio dos barcos. Deixa eu tirar aqui nesse barco. Beleza. Esse helicóptero, deixa eu apertar entre. Ele tem uma vida maior. Então, ali o armor dele. Ele tem dois mil de armor. Maior do que aquele verdinho. Por isso que eu gosto de usar esse helicóptero pra vir destruir esses barquinhos, tá? Porque esses barquinhos são muito fortes quando a gente tá só com o helicópterozinho verde. Então, é muito bom ter esse helicópterozinho. Tem mais um ali em cima. Esse... Oi, tem um camaradinho aqui. Tchau pra ti, querido. Ali já deixou munição pra nós. Aqui pra cima não tem mais... Ah, aqui. Pra cima não tem mais nada. Deixa eu matar esse barquinho aqui. A gente vai fazer outra missão. Eu tenho que fazer uma missão de eliminar... Opa, tem um carinha ali no meio do nada, ali, tirando em mim. Não sei se vocês viram ali, ó. Essa mira aqui, ela é um pouquinho difícil. É meio complicadinha, Jurássicos. Mas ela é meio automática, tá? Você não precisa estar... Ui, passou do lado ali. Tchau pra ti, camarada. Deixa eu ver onde é que tá o outro barquinho. Aquele pontinho verde ali. A gente tem que descer mais um pouquinho pra cá. Que a gente já acha o próximo barco aqui. Beleza, achamos o próximo barco. Deixa eu já metralhar ele aqui. Deixa eu ver nossa vida. Tamo ainda com bastante vida, mil e duzentos e pouco. De vida. Aqui tem um camaradinha. Tchau pra ele. Ah, destruiu o armor junto. Vou bater ali. Ui, bati ali, droga. Quando a gente bate, a gente dá essa... Gira... Ui, tem um carinha atirando aqui em mim. Não pode. Não pode atirar em mim. Deixa eu vir aqui. Aqui. Pronto. Destruir ali. Tem munição pra nós. Beleza. Aqui na praia, eu acho que eu já fiz toda a missão da praia. Deixa eu ver se aqui... Ah, já quebrei a ponte. Então, eu já fiz. Ui, deixa eu sair daqui pra não dar uma tira de graça. Tem também uma parte aqui, Jurássicos, que a gente tem que atirar nos negócios... Aqui, ó. Tem que atirar nesses carrinhos aqui, que eles têm um negócio pra gente levar lá pro um navio. Então, deixa eu pegar aqui esse negocinho aqui. E nós temos que levar lá pro navio. Onde é que fica esse navio? Fica lá em cima. Tá lá no meio do mar, lá em cima. É meio branquinho esse navio. Então, a gente tem que passar, só ir andando. Essa coisinha, a gente não tem como largar ela só no navio. Opa, já vim pro lugar errado. É lá em cima. Mas é por aqui. Aqui, tá. Sobe mais um pouquinho. Cadê o navio? Aqui, ó. O navio já tem um carinha ali com a bandeira. Muito massa, cara. Muito legal. Deixa eu deixar um pouco o negocinho aqui. Ah, já deixei ali a entrega. Beleza. E eu volto pra fazer outra missão. Deixa eu ver aqui, ó. Combustível. Estamos com 28 de combustível. Não sei se deu pra vocês verem ali, ó. É vermelhinho. 26 agora. Então, eu vou pegar um combustível pra recarregar. Beleza. Cara, esse joguinho era muito inovador. Porque você tinha que ir atrás dos combustíveis. Nossa, era muito legal. É ainda muito legal, né? Um monte de jogo aí, atual aí. Bom, jogando esse joguinho, cara. Muito massa. Aqui é a nossa vida, tá, Jurássico? Então, nós podemos pegar mais uma vida. Deixa eu pegar pra vocês aqui, ó. Nós temos ali, ó. Três lives. Então, se eu passar aqui, eu pego aqui a quarta life. Tomara que eu não esteja falando besteira. Beleza. Pegamos. Olha, ó. Quatro vidas. Então, nós já temos quatro vidas aqui pra gente. Por isso que não pode atirar muito. Porque senão você acaba estourando o item que você provavelmente iria pegar ali. Aqui tem mais um camaradinha. Vira aviãozinho. Vira aviãozinho. Sai da mira do outro ali. Vamos destruir aqui e levar mais uma vez. Ah, destruí. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Vamos chegar lá no barquinho. Deixa eu pegar o meu... Aqui é só tocar reto que a gente vai chegar no barquinho ali, Jurássicos. Sem estresse. Cara, esse vai ser um videozinho curtinho do Terrossaro Relembra, Jurássicos. Só pra mostrar pra vocês a nostalgia do Urban Strike, cara. Um joguinho muito legal. Essa versão que eu tô jogando é do Mega Drive, tá, pessoal? Mas eu sei que também tem por Super Nintendo também. Então, eu vou ficando por aqui, Jurássicos. Até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado de relembrar o Urban Strike. E valeu, Jurássicos. Até mais! Jadi, deixa eu ir. Espero que vocês tenham gostado, mas vocês tenham gostado de T Mobilidade. Tenham gostado ou compartilhar. T V Doesn» E até os